É, muito tempo fora, né? Mas a gente está se organizando, todo mundo aí pegando junto, desde a diretoria, desde a comissão técnica, enfim, todos os patrocinadores que estão vindo, que estão ajudando e a gente está se organizando. É difícil, o início é complicado, a gente sabe disso, mas em relação à minha parte, parte de campo, tem bastante coisa para a gente melhorar e avaliar, mas devagarzinho a gente vai acertando e o importante mesmo é jogar em casa e buscar fazer um bom resultado, um bom resultado qual seria? Vitória. Então é isso que a gente vai trabalhar, os atletas já vêm trabalhando a semana inteira e o objetivo é esse, é vencer.